Salve, salve galera! Álvaro Fernandes aqui do Estruturando Ideias. Caso você não ser inscrito no canal, vem aqui, inscreva-se no canal rapidinho, ative as notificações. E outra coisa, tem área aqui, seja membro, com vários benefícios exclusivos. Eu ia gravar esse vídeo lá no Habib, só que o que aconteceu? O que aconteceu? Tava muito barulho, então gravei aqui. Lembrando que o Rodízio começou dia 4 de janeiro, teve ano passado também, só que 4 de janeiro de 2021 começou e ele é válido de segunda a quinta para todos os restaurantes que tenham cadeira. Então se tem cadeira, tem um lugarzinho para você sentar, então vale a pena. O Rodízio custa R$ 21,90. Se você tiver Mercado Pago, R$ 13,90. E se for seu primeiro pedido no Mercado Pago, R$ 3,90. Então dá uma olhadinha aqui, tem um link do Mercado Pago, tem um código também, que se for o primeiro pedido você vai pagar só R$ 3,90. Eu comi aí para lá de 20 esfirras, comi bastante, saí da dieta, saí do regime, mas valeu bastante a pena. Então vamos direto ao que interessa, vamos direto para as esfirras lá, porque está bem bonito, e entender mais ou menos como que funciona. Eu gravei aqui, não gravei lá, porque estava muito barulho, ia ficar ruim. Mas está aprovado, vale a pena, paguei R$ 3,90 apenas, mais a bebida. Então até breve, inscreva-se e vamos para lá. Fui! R$ 3,90, mais a bebida. R$ 3,90, mais a bebida. O rodízio do Habibis. Vou mostrar o preço no final, está barulho para cacete aqui, mas já estou na parte doce. Esqueci a parte salgada, mas depois eu vou dar a minha conclusão em casa do que eu achei. Então bora lá comer, vamos lá. Música 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 Música